Rá, é o Lano Josinho, é o Timbark no som De polo, de grife, os drac tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão pra tá no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme Perdi noites de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem malote Deixa a placa na lombada, que se foda, a mic paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá É o que tem a mulher, é o que tem a mulher, é o que tem a mulher Só porta no garubão, minha fé é forte, quem me protege não dorme Perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem malote Deixa a placa na lombada, que se foda, nóis que paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar É que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Quem vem pensar que tudo é fácil não é, só de eu conseguir chegar aqui muita fé Quantos que me desprezou no meio do caminho, quantos amigos me deixam falando sozinho Sou merecedor e faço por amor, por isso eu canto e componho, expondo a minha dor Quem já fez maldade um dia a vida vai cobrar, e quem desacreditou da vitória, calma, calma que ela vai chegar Eu só quero um porcento de tudo, só quero mudar meu futuro Eu só quero um mundo melhor, só quero a família melhor Eu só quero um porcento de tudo, só quero mudar meu futuro DJ Aladdin, quem vem pensar que tudo é fácil não é, só de eu conseguir chegar aqui muita fé Quantos que me desprezou no meio do caminho, quantos amigos me deixam falando sozinho Sou merecedor e faço por amor, por isso eu canto e componho, expondo a minha dor Quem já fez maldade um dia a vida vai cobrar, e quem desacreditou da vitória, calma, calma que ela vai chegar Eu só quero um porcento de tudo, só quero mudar meu futuro Eu só quero um mundo melhor, só quero a família melhor Vira pra meter, restante logo vai DJ Aladdin, o gênio dos beat Dias de lutas, e dias de glória também Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém Graças a papai do céu, que me concedeu esse dom De canetar várias letras, e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quentada, tá em dia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quentada, tá em dia Eu peguei, batalhei Olha só, mas quem diria, do menor periferia Dias de lutas, e dias de glória também Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém Graças a papai do céu, que me concedeu esse dom De canetar várias letras, e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quentada, tá em dia Eu peguei, batalhei Olha só, mas quem diria, do menor periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quentada, tá em dia Eu peguei, batalhei Olha só, mas quem diria, do menor periferia Ele venceu, ele venceu Diretamente é, restante Love Fuck É o Coutinho Eu vou de polo, gusse, breque, né Minutim machine pra deixar o preto elegante E as damas pro crime que é né Sabe que é nós que toca nos alto-falante Que elas dançam, doidona de droga Sabe que nós é foda Quer se aventurar, beber royal e ela joga Encarando minha tropa Sabe que nós tem nota Ousado eu vejo os bico passar mal Eu vou de meca, mó breque Os moleque tá chefe Gastei mais de um barão no meu pisante Cadona do lado avistaram no teto O solá subindo a fumaça do canto Pra eles ver nós em outra fita é foda Mas eles supera Vê que o preto venceu Passou as barreiras Eu vou de polo, gusse, breque, né Minutim machine pra deixar o preto elegante E as damas pro crime que é né Sabe que é nós que toca nos alto-falante Que elas dançam, doidona de droga Sabe que nós é foda Quer se aventurar, beber royal e ela joga Encarando minha tropa Sabe que nós tem nota Ousado eu vejo os bico passar mal Eu vou de meca, mó breque Os moleque tá chefe Gastei mais de um barão no meu pisante Cadona do lado avistaram no teto O solá subindo a fumaça do canto Pra eles ver nós em outra fita é foda Mas eles supera Vê que o preto venceu Passou as barreiras E hoje a nada é zera Clareou pra nós Foi de cem grama meio quilo Hoje na quebrada comenta O lemos tá lindo Avaliado foi uns cinco mil só pro estilo Eles no atura ver o nosso gueto sorrindo Clareou pra nós Foi de cem grama meio quilo Hoje na quebrada comenta O lemos tá lindo Avaliado foi uns cinco mil só pro estilo Eles no atura ver o nosso gueto sorrindo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Pode avisar, pode avisar É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo Memo, seu dia vai chegar Música 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 E no seu barraquinho de madeira O castelo vai se levantar Aquela bicicleta quebrada Deus abençoou e virou um jaguar Diretamente Diretamente Música 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 Ignorei os amigo que se diz amigo só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliado que tava comigo na hora da dificuldade A minha mãe sempre me dizia, cuidado vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra, peça o cara lá de cima que me protege e me guaje DJ USP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é, restante Love Facts Restante Love Facts Restante Love Facts Alemar que no beat igual não tem Vamos além, vamos além Alemar que no beat só me leva O que eu li pra minha velha falei que um dia isso mudaria Que jamais nessa vida se depararia com a geladeira vazia Aqui eu não ia estudar, mas também bandido eu não viraria Mas com a voz e o funk e a capacidade a senhora sorria Olha seu filho como que ele tá desfilando de meca na grande São Paulo O foco da vida me fez batalhar pra te dar um retorno do brato Lembro das noites que você chorou por não conseguir trazer o pão pra nós Mas prometi pra mim mesmo que minha mãe jamais limparia como a de boy Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha, com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudaria, a moeda viraria nota de 100 Mas tá bem, vamos além, vamos além Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha, com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudaria, a moeda viraria nota de 100 Mas tá bem, vamos além, vamos além Mas tá bem, vamos além, vamos além Alemark no beat, igual não tem Alemark no beat, só me merda O que eu li pra minha velha falei que um dia isso mudaria Que jamais nessa vida se depararia com a geladeira vazia Que eu não ia estudar, mas também bandido eu não viraria Mas com a voz e o funk e a capacidade a senhora sorria Olha seu filho como que ele tá desfilando de meca na grande São Paulo O foco da vida me fez batalhar pra te dar um retorno do brato Lembro das noites que você chorou por não conseguir trazer o pão pra nós Mas prometi pra mim mesmo que minha mãe jamais limparia a goma de boy Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha, com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudaria, a moeda viraria nota de 100 Nós tá bem, vamos além, vamos além Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha, com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudaria, a moeda viraria nota de 100 Nós tá bem, vamos além, vamos além Nós tá bem, vamos além, vamos além Alemar que no beat igual não tem Diretamente é Restante Love Fuck É mano A vida é desse jeito Escolhas Objetivos Metas Basta você querer Basta você enxergar o que tá na sua frente Fecha o ouvido pra muitos mano Escuta só o que te agrada Escuta só o que te faz bem Tá ligado mano? Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente Que tem uma parede na frente É pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmaga da serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente É pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmaga da serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente É pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmaga da serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente DJ Jam DJ Timar Que o mandra aqui na pão Pode avisar Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bailão vai começar o outro agora hein Ó Ó É o funk da quebrada carralho Barulhando tudo Diretamente é Restante Love Fuck Calma, calma Sabe tia que merece uma salva de palmas Porque tá no café de pausa Este é a lingerie da Prada No Baby Doll Prefere ficar pelada Só de lençol O fundo da Mercedes Eu fiz de motel É tão aberto e ver as estrelas do céu Não sou Papai Noel Mas se quiser te dou presente Então vem de Chanel Que é Luive Bubu ofende Sou camisa 10 E meu gramado é do verdinho Olha essa rosinha Quer brotar no meu jardim Tipo jatim Decola, pause, faz fumaça Não sou Airbnb Me alugue Quer ficar pousada Fala pras amiga Que eu fiz gostoso Chamo na DM Quando tem de novo Solicitação que nós recusa Trombinhos de M No gole de Goyabusa Vou de bens Vou de bens Vou de bens Vou de bens Vai tá jovem De nave nas nuvens Elas que sabem como eu enriquei De gelo no sol Enche pneu de trem Calma, calma Sabe tia que merece uma salva de palmas Toquita nunca pede pausa Esque a lingerie da Prada No Baby Doll Prefere ficar pelada Só de lençol Calma, calma Sabe tia que merece uma salva de palmas Toquita nunca pede pausa Esque a lingerie da Prada No Baby Doll Prefere ficar pelada Só de lençol Trinta K na Mac GM na Ledota Rambo no Piúca As Cavalas E as Carenatas Mas não vende de quilos Só vende de toneladas Pula na piscina Depois faz um lapelé Nós a minha chuteira Jogando Sonata 10 Tia o seu ponto G Deixa você molhadona Bato na sua cara Você de Guadu na cama Não para, não para Terrível malvada Desce até ao chão Quica no carraba Pra rapaziada É Te faço um pique Se você rebola na track Desde a longe de casa Com as putas da internet Calma 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 Sabe tia que merece uma salva de palma Tô quinta no capé de pausa Mas que a lingerie da Prada É no Baby Doll Prefere ficar pelada Só de lençol Um lago de fish Outro de croco Dois de ten de monte Quem já teve pouco Make noise e goose Vou ficar chatão No rolezinho de raiabusa De Rony na cara Para as leis vai notar Oh, 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 oh Só que game Guarda um Jody, Kander, Lewis e Milton Vai tentar e não vai pegar Oh, 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 oh Arburando Mary Jane Essas, baby, quer me dar Calma calma Tia que merece uma salva de palma, alguém tá no capé de pausa Mas que a lingerie da Prada é no Baby Doll, prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma, alguém tá no capé de pausa Mas que a lingerie da Prada é no Baby Doll, prefere ficar pelada, só de lençol É o bonde dos menor canalha, que trampa, que joga na cara Ainda por cima espanca sua conta bancária Rolê de cabalo gringo faz geral me ver, virei assunto mesmo sem passar na sua TV E o som que toca nos falantes aos maloqueiros, ela se joga filme e bate um desespero Vem de família boa, nós pobre louco e guerreiro, nem pensa em balão, quer ver geral ficar maneiro Pois é, hoje saquei do penteado e do jacaré Mané, quem quer chegar no meu ombro e nem passou do pé E falou que malandragem não exige fé Donativa pro que deve é, na cadeira em cima do que é Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma, alguém tá no capé de pausa Pois é, lingerie da Prada no Baby Doll, prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma, alguém tá no capé de pausa Pois é, lingerie da Prada no Baby Doll, prefere ficar pelada, só de lençol Tudo isso pra você Bebe, acelero flutuando, ouvindo o Chaco, sei que elas querem viajar no banco, couro creme Vai ter várias delas lá na mansão do GM, e ela vem de fente Ariana quente, mas tem o peito neva, roda maloqueira já na passarela Comentário da minha favela, dissimulada ela vem da trela Ela pede, tapa na puna, já sabe que o crioulo vai dar Veste a red, lingerie pra hipnotizar No olho dessa morena, certeza que rola uma telepatia Me petiça com corpio de academia Inverno ao verão, vindo e saia o boletão, ela é tudo de vão Inverno ao verão, vindo e saia o boletão, ela é tudo de vão Rap de tarde a noite cai, a bela cinderela desce e rebola no bundão Cb7 fica comigo Rap é fria como a neve e medo, coberta de razão E a de quem mexer com ela, pode contatar que o pai vai clicar na hora Não fuma mais, fica de tabela Me chamando de canto doida pra transar na volta Vou lá de casa, calma a garota esperando a chegar em casa Chica é minha loira, pequena cara de safada Não se aliga a morena da cabeça trançada Hoje eu só durmo com umas duas na minha cama pelada Se eu sair tarde, a hora é de voltar Mesmo atrasada, quer guiar Eu bati devagar no pescoço, deixa vadia sem ró Dou bola e taco tipo um jogo de pilhão Vai aquecendo, descendo, perdendo a linha Devagar, joga inquinando, subindo Ela não para de jogar Vai aquecendo, descendo, perdendo a linha Devagar, joga inquinando, subindo Ela não para de jogar Hoje o maloqueiro não vai te ver lá Hoje o robôzão que é pra se aviar Vou pensando bem, vou pegar uma onda Viver na loucura, loucura sem automar Na brisa da venenosa planta verde O resumo é casar com piscina GM ligou as B felina Ela quer fuder no mar Olha que menina Sabe eu só penso em gastar Quer se aproximar e não quer mais parar Com as mais era de SP Nós vai fazer um corujão GM ligou Não sabe me chamou Irmão Irmão Olha lá, olha lá Olha lá, dá um close naquele rabetão Olha lá, dá um close naquele lindo rabetão Se ser vulgar você sem roupa deve me matar Eu mataria mil reais pra ter você comigo No vinho ou no quinto Com você eu pecuar E me perco nas curvaturas desse seu sorriso É louqueira demais E só entra na dança quem tiver swing Sabe o que faz Uma mulher formada e assim se define É quatro reais Mas parece uma cena de filme E na mente me passou o filme Nós dois indo pra Irajá Eu com uma goma amostra quitada Eu discute você de prata Ao ter você comigo é mancada Eu procurei a vida inteira alguém como você Eu com uma goma amostra quitada Eu discute você de prata Ao ter você comigo é mancada Eu procurei a vida inteira alguém como você Parece até telepatia Quando ela entrou na minha vida Fez uma louca se apaixonar, mas eu sei Sei que ela não quer compromisso Mas quer usar a bolsa da Gucci que o presente é É dia de baile e hoje nós tá chique Ela se envolve com os melhor bravão Sei que independente do que a gente vive Deus abençoa a inverno e o final Bota aquela sandália da Chanel Levo ela no papel Levo ela pro céu de foguetão Olha só que não vou foguetão Foda ela combina meu mão Fuma na mão Eu sei que não era pra me envolver Mas o que eu vou fazer Eu só quero viver Só se for com você Eu te amo e cedo Inverno, verão Mini saia o boletão Já ganhou meu coração Ela é tudo de bom Inverno, verão Mini saia o boletão Foi dentro das preliminares que essa menina vem Ela é perfeito dentro da calça da Bowen Você sabe que foi ura diferente Entre quatro paredes ela sente a pressão do brand Pina sabe que cê é a mais gostosa Da vila Sentando tu fica mais gostosa Ainda Ao som do GM essa safada Empina Bate a bizarro Eu tô de marola e ela pronto no morrão Em cima da tensão Cê bate copão na mão É tempo pra elas Mas pra você eu tô on Deixa o liquidite marcado no boletão No tom do som do bom GM solta o beat Eu destravo na inspiração Passo lá na sorte Já busco aquele do bom Essa cana foi pra tocar no inverno e no verão Inverno, verão Mini saia o boletão Ela é tudo de bom De bom De bom Inverno, verão Volante ou guidão Qual dos dois ou pro peão Pra dar bom Já deu bom Trê muito É E E É o ZS, o Lira é o DJ CK Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda E atracou na visita e eu pensei que ia abandonar Quando chamou meu nome eu corri pra te abraçar E trouxe na sacola o que eu queria comer Mas a sala estava grande e eu só queria te ver E hoje o meu irmão quer se espelhar em mim Eu vejo sofrimento nos seus olhos Acabou a visita, passou rápido demais E até meu pessoal voltou pra casa dos seus pais Tô meio abandonado, mas não perca a minha fé Já já chega a audiência, eu vou embora, Deus quiser Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Oh mãe, por arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe Oh mãe Oh mãe Oi, então solta a parte da CK Então solta E atracou na visita, eu pensei que ia abandonar Quando chamou meu nome, eu corri pra te abraçar E trouxe na sacola o que eu queria comer Mas a sala estava grande, eu só queria te ver E hoje o meu irmão quer se espelhar em mim Eu vejo sofrimento nos seus olhos Acabou a visita, passou rápido demais E até meu pessoal voltou pra casa dos seus pais Tô meio abandonado, mas não perca a minha fé Logo chega a audiência, eu vou embora, Deus quiser Oh mãe Oh mãe Perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda Que a vida do crime é foda Oh mãe Perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda E o CK no beat é foda Baby, encosta, faz um drink que eu falo um beck Fico tá de simpatia, cheio de ironia Ó quem diria hoje os criança beck Fazer um beck e te show só com flow eficaz Vários desacreditados, recalque pra todo lado Fia na reta que a troca é capaz Passe de tag e de raça No beck e na praça os drags com uma bang No papel e no biô, clê, rei, nela, cois Tinha que cansei de baum bang With you, bola do caixa e no banco de couro da Mercedes-Benz Beautiful, se nós avance, ninguém alcança, ninguém detém Fato, hoje no seu quarto pendurada várias fotos Sabem a notícia que na rua de pasteloto Os moleque chique que o seu mãe odeia tanto E o seu velho na escondida perde o meu de carro de moto Dá uma acelerada com uma primeira pra baixo Se cê quer conforto, mete o pé e compra um carro Pode ficar tranquila que quem tá passando é norte Se assusta quando eu vi, eu tô não subindo de lado Então eu amo esse seu tom Não fala essas coisas em vão Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem travar nesse bundão Que eu sei que você tá bom GM, largo a batida Eu te ensabei, esse é meu dom Então eu amo esse seu tom Não fala essas coisas em vão Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem travar nesse bundão Que eu sei que você tá bom Preto e doce e delicado Eu chamo essa be de bombom E ela quer fuga Mamãe de mim Só faz assim que é da chanel Ofende Prefere ir pro prato Eu te desço a ser rebolada Derruba toda tua cor Ela se encarou na calma Só cê fica de lá teu botão Só fica de lá teu bloco 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 Sempre que ela pede, eu tô com a calma Ela acaba com o pé que se manda a volta Você tá me olhando e foda Que eu nem perco esse tempo Tá com a calma Sempre que ela pede, eu tô com a calma Só fica de lá teu bloco 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 Pra trás ela olha pra mim ela joga Ateus bico sacando das notas Vou de lacoste em esporte no corpo E no pé jota o novo doce mola Mandida se molha, joga pra tropa Sabe que nós é forgado e forga De nova meca, poçante da moda Giro na quebra, ele se incomoda É que na nossa mesa tem salu Ela joga o rumbum De motor novo, marca da Mercedes De peão da Mercedes De peão da Lex, eu parto pra sul É que na nossa mesa tem salu Ela joga o rumbum De motor novo, marca da Mercedes De peão da Lex, eu parto pra sul Eu amo esse seu tom Eu chamo essa beat Só fica de lá teu bloco 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 Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Da gordão de rana Deixa eles pensar, deixa eles saber Quem é que tá no poder Se tu não conhece Se tu não conhece eu vou te dizer É os favelado Se toca C, M, A, X, R, E Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer Nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelina, gílio e camisa de time Maguei banhado de um minuto de machine Dinheiro pra nós é mato E nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem Depois te conto É que tem uns curiosos Se quer saber de onde eu vim Pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no posto em piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Deixa eles pensar Deixa eles saber Quem é que tá no poder Se tu não conhece eu vou te dizer É os favelado Se toca C, M, A, X, R, E Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer Nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelo Eu vou de cabelo na gílio E camisa de time Adebanha todo de ouro Minuto de machine Dinheiro pra nós é mato E nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem Depois te conto É que tem uns curiosos Se quer saber de onde eu vim Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no posto em piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Diretamente é É o bote dos mafiosos Pode avisar Pode avisar Pode avisar Pode avisar Vai comer tudo agora hein É o funk da quebrada caralho Barulhando tudo